Olá meu amigo, olá minha amiga do YouTube, tudo bem? Vamos para mais um videozinho do canal Frisa News, mas antes fala comigo né, senão eu não vou gravar nada, esse cara já começa né, bom hoje eu quero fazer uma prospecção aqui no local que eu chamaria assim de polígono do ouro, mas que coisa hein, será que tem isso nessa São Paulo? Ah tem não, é um local assim meio lá, meio que tá ouvindo esse barulho, é que do lado aqui passa uma estrada né, estrada com uma poeira danada que eu vou falar para você, e a gente vai fazer aqui uma caminhada, uma prospecção, tem bastante coisinha aqui no chão né, que a gente tá vendo aqui, assim, talvez possa até ter algo interessante, tá bom? Solta a vinheta Voltei aqui pessoal, tenebroso hein, já vim aqui várias vezes nessa galeria Mas, tem uma pessoa, se eu não me engano é uma mulher gritando aqui ó, murmurando pelo menos né, vamos lá Olá Tem alguém aí? A galeria totalmente escura, não dá para ver nada Não, na verdade não é aqui que eu ia garimpar né, mas eu resolvi passar aqui Eu só apaguei o flash, vou ver o que que pode ser Olá Tem alguém precisando de ajuda aí? Tchau 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 Achei uma pedrinha aqui, mas é um cristal de quartos, mas eu sou curioso demais, ainda vou ter que ver o que está, parece implorando ajuda ali, não vai ter jeito, é tudo ou nada comigo. Bom, seja lá o que for, vamos lá, olha aqui, aqui a galeria faz uma curva, então não dá para ver mais nada. Esse vídeo está até o horizonte, hein? Bom, eu não tenho medo, né? Olha aqui, vamos lá, siga meus bons. Vou levar um sapo, aí já fica de bom tamanho, né? Qualquer coisa está com o sapo, minha pessoa vai cantando, né? Olá! Tem alguém precisando de ajuda aí? Tem eu! Estou chegando, hein? E eu estou armado, hein? Rapaz! Esse dão deu nessa lanterna aqui! Olha o tamanho desse aqui! É um arranque! Nunca vi um arranque de onde comer, ó! Também precisa pegar a viagem! Deixa eu apagar a lanterna aqui! Não dá para ver nada! Mas juro! Olha! Olha o cristal isso aqui! Rapaz! Deixa a gente que está precisando de ajuda aí para lá! Vamos ver isso aqui! isso é de quase rapaz, vai quanto tempo isso aqui é cimento isso aqui é quase não, não pode ser deve ser alguma formação eu vou trazer ele para os outros não, eu estou aqui não, não é não não é quase, isso aqui isso aqui é uma formação calcária que vem daí das pedras da água o chumeu segue olá tem alguém precisando de ajuda aí? não, não é? tá bom, deixa eu garimpar fica na boa grilo, sapo, aranha, cascavel porque com um vídeo desse não tem visualização, né? mas juro esse aqui tem uma pessoa ronglândida olá da frente dat bem, você vai não ter não, não, você não mereceu um likezinho pode parar com o canal, mas não merece não, né, salva, vou encerrar o vídeo, já volto, bom, voltei, depois de mulher assombrada, né, aquela coisa toda, turma assombrada e tal, aí eu voltei aqui com ouro na baterra, quem já assistiu aquele filme lá, tem um filme aí que o cara fala assim, é um véio, né, um véio, ó, bateu pro Godelado, ele fala assim, é, véio, véio, véio de ouro, eu vou te encontrar, você é véio, você é véio, eu sou véio, mas você é mais véio do que eu, aí aqui pessoal, sem zoeira, é ouro, tá vendo, deixa eu dar um zozinho aqui, antes que a minha de branco me pega aqui, raspa aí, batei, aí, deixa eu dar um zoom aqui, bacana, aí aqui, só que é o seguinte, né, não compensa levar, né, pegar uma aguinha aqui, me peguei muita água, né, não compensa, que é muito pouco, ó, não dá nem pra ver no vídeo, né, eu creio que não, deixa eu ver se eu acho uma posição bacana, o véio fala assim, o véio fala assim, é, véio, eu sei que você tá por aí, véio, você é véio, mas eu sou mais véio do que você, não, eu sou véio, você é mais véio do que eu, para de falar bobagem, cara, vai aqui, ó, é que dá, não, celular não dá pra ver, não, não dá pra tentar, não, que não vai dar, você nunca acha uma posição que eles aparecem, né, mas são micros pepinhas, micros pó, né, de ouro, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, com a mão, né, olha pra você ver o tamanho que eles são em relação à minha mão, ó, é um pequeno, pequeno, muito, muita pouca coisa, tá vendo, misturado na areia, aí, não sei se dá pra ver, esses amarelinhos aqui, tá vendo, ó, tá vendo, isso aqui é ouro, mas não compensa, esse aqui já não é ouro, né, se você dá pra levar, né, acho que não, não é, não, aí, tá vendo, ó, não dá pra dar um zoom bem bacana, né, era se bom se desse pra dar um zoom bem bacana mesmo, aí deu, eu acho, deu pra dar um zoom, ó, tá vendo esses amarelinhos aí, isso aí é ouro, ó, mas não compensa, não compensa, porque aí você diminui o zoom, não dá nem pra ver, tá vendo, ó, é que o celular é bom de zoom, né, ai, ai, daqui a pouco eu vou encerrar o vídeo por aí, mas não é levar isso aqui, né, ó, que eu já sabia que tinha, né, sabia que tinha ouro aqui já, micro ouro, bom, vambora, né, lembrando aí, ó, 30 quilômetros de terra, ai, ai, que vidão, bom, lembrando aí o pessoal, ó, Point Mini, maquininha digital, chega de levar calote, aquele caroteiro, fala assim, pô, pago, paga, posta nenhuma, é, Mini Point, ou é Point Mini, esqueci de pegar lá a propaganda completa, é do mercado pago, você compra e paga pela, o cara compra, né, e paga pela maquininha, Mini Point, do mercado pago, eu vou deixar aqui a descrição embaixo do vídeo, embaixo, tá, compre lá, não se esqueça, olha, mas faz tempo que não chove aqui, hein, rapaz, bom, provei para o A mais B, que a gente pode achar ouro em qualquer lugar, né, não é assim também, né, aquela coisa, nossa, quanto ouro esse cara achou, esse cara ficou rico, olha aqui que bacana, ah, eu sou assim, quando eu saio, eu saio para fortalecer a veia do coração, até tem a turmalina negra aqui, turmalina, diamante, opala, lembrando que tem pedras no grupo de vendas Brasil, tá, pessoal, não vou deixar o link embaixo, entre lá no vendas Brasil, você vai comprar coisa boa, tá bom, esse vídeo foi demasiadamente longo, mas foi um vídeo bacana, quem gostou desse seu joinha, né, se inscreva no canal, que a gente está sempre atualizando o vídeo aí, meio assim, sem graça, né, vai fazer o que, né, é o que temos por enquanto, o quarto está parado lá na frente, lá, bem longe, e eu quero deixar aí, meu, muito obrigado a todos os inscritos, Deus abençoe cada um, semana, final de semana abençoado a todos, né, que Deus abençoe cada um, que cada um tenha chuvas de bênçãos de Deus aí, em sua família, e sempre agradeço a Deus, de estarmos aqui, vivos, e pronto, para mais uma batalha, assim que ele achar que a gente não deve estar mais, nós estaremos junto com ele, então Deus nos abençoe, obrigado a todos, e fala comigo, não, se fala comigo, foda-se, fala comigo! abençoado, eu sigo aí, tem feliz, Obrigado.